Dois acessórios que trazem aí mais robustez a sua picape, a sua Ford Ranger XLT. Primeiro, para-choque de impulsão cromado da marca CCF, com a chapa de proteção fixada nos pontos originais do carro, sem qualquer adaptação. Produto totalmente homologado pelo Inmetro. Muita gente não sabe, mas dependendo do para-choque de impulsão e da marca que você comprar, ele pode inibir a abertura do airbag em caso de uma colisão frontal. Portanto, o produto tem que ser homologado, sem contar a qualidade do cromo da marca. E aí, complementando o visual, o Santo Antônio Queco K1, Santo Antônio de tubo duplo. A Queco é a marca original das montadoras, oferece para o consumidor três anos de garantia completa. Essa chapa que une um tubo no outro, é uma chapa de aço carbono. Aí o adesivo Queco em alto relevo, possui a proteção do vidro vigia, espaçadores para capota marítima. É um produto completo que você encontra aqui na Auto 330. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua Ford Ranger. E aí, Boris? Não importa o que você encontra aqui na